É dor e condução É dor e condução É dor e condução É dor e condução É sonho e caixão É dor e condução 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 Da vida vazia Da teu amor Da tua evolução E é só ir no céu Um beijo pra você Massa Lembra louco Tio Oi Vida vida é assim 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 Vida alegria Vida é prazer, vida é a luz do dia Vida é prazer, vida é o amor Vida é prazer, vida é a luz do dia Vida, vida vazia Vida, meu amor Vida, amor e confusão Vida, sol e paixão 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 Vida, amor e confusão Vida, amor e confusão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.